Aqui vamos nós no Halloween, Halloween, Halloween Aqui vamos nós no Halloween Eu ouço o lobisomem! Pedimos doces no Halloween, Halloween, Halloween Comemos doces no Halloween Eu ouço as bruxas rindo! Fantasmas aços são no Halloween, Halloween, Halloween Fantasmas aços são no Halloween Eu ouço os fantasmas! Você fica com medo no Halloween, Halloween, Halloween Eu não fico com medo no Halloween, eu não fico não! Bú! As árvores ficam assustadoras no Halloween, no Halloween Vem decoradas no Halloween Eu ouço os galhos estalando! Os esqueletos do Halloween, Halloween, Halloween Os esqueletos do Halloween Ouço os ossos batendo na porta Voltando pra casa no Halloween, Halloween, Halloween Voltando pra casa no Halloween É hora de contar os doces! A fogueira está queimando Quente barulhenta A sombra está dançando Pra frente e pra trás As abóboras sorrindo Atrás de você Meia noite está chegando A bruxa vai aparecer É noite de Halloween 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 Ha! 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 Noite de Halloween Cuidado! Os fantasmas e monstros estão por toda parte! Os zumbis estão rondando pra lá e pra cá Obisomens uivando para a lua A bruxa está carrancuda de cara fechada Monstros rosnando, assustando É noite de Halloween! É noite de Halloween! Ha, 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 noite de Halloween É noite de Halloween É noite de Halloween Ha, 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 noite de Halloween Vamos encontrar um lugar seguro pra gente se esconder A fogueira está queimando, quente e barulhenta A sombra está dançando pra frente e pra trás Abóbora sorrindo atrás de você Meia-noite está chegando, a bruxa vai aparecer É noite de Halloween É noite de Halloween Ha, 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 noite de Halloween É noite de Halloween É noite de Halloween Ha, 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 noite de Halloween É hora de ir para casa Te vejo no próximo dia das bruxas Até mais Torches ou Travessuras Entrem, por favor Cinco monstrinhos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o zumbi e o zumbi disse Chega de monstrinhos pulando na cama Quatro monstrinhos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o vampiro e o vampiro disse Chega de monstrinhos pulando na cama Três monstrinhos pulando na cama Três monstrinhos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou a bruxa e a bruxa disse Chega de monstrinhos pulando na cama Dois monstrinhos pulando na cama Dois monstrinhos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o esqueleto e o esqueleto disse Chega de monstrinhos pulando na cama O monstinho pulando na cama O monstinho pulando na cama Ele caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o fantasma e o fantasma disse Coloque todos os monstros de volta na cama As bruxas estão voando e os zumbis Espiando cada sombra assustadora Na noite de Halloween Quando se trata de doce Os fantasmas são ligeiros Eles não perdem tempo Na noite de Halloween Lopes, homens, voivando pra lua Órgons tocando melodias estranhas Monstros rosnando pela rua Não seja corajoso Tenha muito medo Ei, vamos para o parque assustador Nós temos que ir Não se preocupe, Gigi Vai ser divertido Nas profundezas do escuro Os esqueletos tentam acordar do seu sono Na noite de Halloween Na noite de Halloween Os seus ossos estralam E as crianças se espalham Quando os esqueletos andam Na noite de Halloween Lopes, homens, voivando pra lua Órgons tocando melodias estranhas Monstros rosnando pela rua Não seja corajosa Não seja corajoso Tenha muito medo O que são eles? Eles são apenas zumbis, Hug E apenas zumbis Lopes, homens, voivando pra lua Não seja corajosa Tenha muito medo Lopes, homens, voivando pra lua Órgons tocando melodias estranhas Monstros rosnando pela rua Não seja corajosa Não seja corajoso Tenha muito medo Quem será que está batendo na porta Na noite de Halloween? Toc, toc Quem é? É o carteiro Oh não, não é? Você é um zumbi Eu te vi Cuidado com a porta Pode ser um zumbi Tentando te enganar Você tem que se cuidar Cuidado com a porta Pode ser um zumbi Tentando te enganar Você tem que se cuidar Toc, toc Toc, toc Quem é? É o leiteiro Não, não, não é? Você é um monstro Eu te vi Cuidado com a porta Pode ser um monstro Tentando te enganar Você tem que se cuidar Cuidado com a porta Pode ser um monstro Tentando te enganar Você tem que se cuidar Cuidado com a porta Pode ser um lobisomem Tentando te enganar Tentando te enganar Você tem que se cuidar Cuidado com a porta Pode ser um lobisomem Tentando te enganar Você tem que se cuidar Toc, toc Toc, toc Toc, toc Quem é? É ajudante Não, não, não é? Você é uma bruxa Eu te vi Cuidado com a porta Pode ser uma bruxa Tentando te enganar Você tem que se cuidar Cuidado com a porta Pode ser uma bruxa Tentando te enganar Você tem que se cuidar Toc, toc Quem é? É o entregador Não, não, não é? Você é um esqueleto Eu te vi Cuidado com a porta Pode ser um esqueleto Tentando te enganar Você tem que se cuidar Cuidado com a porta Pode ser um esqueleto Tentando te enganar Você tem que se cuidar Tentando te enganar Tentando te enganar Tentando te enganar Cuidado, os monstros estão à solta Se você está sozinho, avise seus amigos Os fantasmas e as bruxas saindo do escuro A campainha vai tocar e você vai escutar Olá, é o Halloween Somos a turma mais sinistra que você já viu Olá, é o Halloween É melhor se preparar, você vai se assustar O ar está fresco e a luz está cheia Acenda sua luz antes que os zumbis mudam As bruxas cozinhando e os zumbis estão olhando A campainha está tocando, eles estão te chamando Olá, é o Halloween Somos a turma mais sinistra que você já viu Olá, é o Halloween É melhor se preparar, você vai se assustar Cuidado, os monstros estão à solta Se você está sozinho, avise seus amigos Os fantasmas e as bruxas saindo do escuro A campainha vai tocar e você vai escutar Olá, é o Halloween Somos a turma mais sinistra que você já viu Olá, é o Halloween É melhor se preparar, você vai se assustar O ar está fresco e a luz está cheia O ar está fresco e a luz está cheia Acenda sua luz antes que os zumbis mudam As bruxas cozinhando e os zumbis estão olhando A campainha está tocando, eles estão te chamando Olá, é o Halloween Somos a turma mais sinistra que você já viu Olá, é o Halloween É melhor se preparar, você vai se assustar Cuidado, você vai se assustar Cuidado, haha Dibidibidiu Frankenstein Correia Pop-tilly-day, pop-tilly-doo Olhe pra mim, não dê pra ninguém Se mexa aí, requebre também É o chato do Frankenstein Ê, é É É Da-sat-la-dum-do-brink-est-ar Zabba-dab-adu, zabba-dab-adê Eu não sei bem, mas o homem ch ads Dois pra lá e dois pra cá É o chato do Frankenstein É Da-sat-la-dum-do-brink-est-ar É É O que é isso? 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 Quando você ouvir a campainha tocar Se prepare porque vai se assustar E é assim na noite de Halloween Fantasmas por toda parte Então tome cuidado É um desfile de Halloween Nós todos saímos no Halloween, fazemos você querer gritar E é assim na noite de Halloween E é assim na noite de Halloween É noite de Halloween, não há uma alma à vista Eu ouço passos, quem está vindo? Eu vejo fantasma! Ah não! Eu vejo fantasma! Corra! Eu vejo fantasma! É noite de Halloween, não há uma alma à vista Eu ouço passos, quem está vindo? Eu vejo um zumbi! Oh não! Eu vejo um zumbi! Cuidado! Eu vejo um zumbi! É noite de Halloween, não há uma alma à vista Eu ouço passos, quem está vindo? Eu vejo um vampiro! Oh não! Eu vejo um vampiro! Socorro! Eu vejo um vampiro! É noite de Halloween, não há uma alma à vista Eu ouço passos, quem está vindo? Eu vejo uma bruxa! Oh não! Eu vejo uma bruxa! Me salve! Eu vejo uma bruxa! É noite de Halloween, não há uma alma à vista Eu ouço passos, quem está vindo? Eu vejo um esqueleto! Oh não! Eu vejo um esqueleto! Se esconde! Eu vejo um esqueleto! Mãe, eu quero comer ovos mexidos Pode ser um omelete com queijo Qual é a palavra mágica? A palavra mágica é por favor! Já está quase pronto, lave as mãos Hum, que cheirinho bom, também vou querer Qual é a outra palavra mágica? A palavra mágica? Obrigado! Por favor, eu pedi Obrigada ao receber Por favor, eu pedi Obrigada ao receber Assim terá um lindo dia Papai, amarre o meu cadarço Eu quero brincar lá fora Primeiro, me diga a palavra mágica A palavra mágica é por favor! Agora já pode sair e brincar É só pedir que eu ajudo você E basta usar a palavra mágica Entendi, papai! Obrigada! De nada! Por favor, eu pedi Obrigada ao receber Por favor, eu pedi Obrigada ao receber Assim terá um lindo dia Mãe, você pode nos levar na loja Estou precisando de roupas novas Me diga a palavra mágica A palavra mágica é por favor! Vamos lá! Olha, mãe, cabe perfeitamente Adorei a cor e o caimento Vamos levar e o que vão dizer Mãe, muito obrigado De nada! Por favor, eu pedi Obrigado ao receber Por favor, eu pedi Obrigado ao receber Você terá um lindo dia Por favor, eu pedi Obrigado ao receber Você terá um lindo dia Noventa e oito Noventa e nove Cem Meu papai tão querido Onde está você? Aqui estou, aqui estou Posso ver você Mamãe, mamãe Tão querida Onde está você? Aqui estou Bem pertinho Do seu sapato Ai! Te peguei Te peguei Irmã querida Irmã querida Onde está você? Estou aqui Bem pertinho De você Irmão querido Irmão querido Onde está você? Estou aqui Você quer uma pista? Te peguei Te peguei Hug, buggy, huggy, buggy Nós te amamos Mamãe, papai, irmão, irmã E todo mundo Ei, quem está afim de dançar? Eu gosto Mas meu corpo não me abetece direito Talvez você só precisa conhecer o seu corpo melhor Como assim? Um dente Um dente Dois dentes Dois dentes Um pé Dois pés Uma boca Um nariz Dez dedos nas mãos Dez dedos nos pés Dois olhos Duas orelhas Olhos podem ver e ouvidos ouvir Uma cabeça Dois lábios Duas mãos e dois quadris Mãos pra as palmas Mãos pras palmas Dedos estralam Pés pra pisar Vamos dançar, dançar, dançar Dois cotovelos, dois joelhos Pode dobrar e flexionar Dois braços para o ar Mão na cintura pra lá e pra cá Tire sua cabeça, balance o nariz Mexa seus ombros e toque nos pés Abra um sorriso e dê um giro Bote seu corpo pra mexer Mãos pras palmas Dedos estralam Pés pra pisar Vamos dançar, dançar, dançar Assim! Muito bem! Mãos pras palmas Dedos estralam Pés pra pisar Vamos dançar, dançar, dançar Mãos pras palmas Dedos estralam Pés pra pisar Vamos dançar, dançar, dançar Mamãe tem um dodói, dodói, dodói Esfoliei o meu joelho e me machuquei Vamos limpar com água, água, água Por que com água? Limpa bem Aqui está uma bandagem, bandagem, bandagem Aqui está um beijo, será que ajudou? Sim mamãe, muito melhor, obrigada Meu amorzinho, eu te amo Eu também te amo Papai tem um dodói, dodói, dodói Bati minha cabeça Bati minha cabeça e não me sinto bem Vamos usar uma bolsa de gelo, gelo, gelo Por que usar gelo? Para não inchar Aqui está uma bandagem, bandagem, bandagem Aqui está um beijo, será que ajudou? Sim papai, muito melhor, obrigada Eu te amo Eu também te amo Mamãe, cortei meu dedo, dedo, dedo Ele tem um dodói e está sangrando, ai Vamos cuidar disso, disso, disso Pressione o corte por um ou dois minutos Aqui está uma bandagem, bandagem, bandagem Aqui está um beijo, me diz como você está Muito melhor, obrigada mãe Ai querido, eu te amo Eu também mãe Papai bate meu osso, o meu osso, o meu osso Ela tem um dodói, que estranho Agora sacode, dobra suavemente, suavemente Como está agora? Desapareceu Fico muito feliz em ouvir isso, querida Aqui está agora um beijo pra você, minha querida Obrigada pai Eu te amo Eu também te amo Vamos olhar os dodós, dodós, dodós Uau, acabou os dodós, como vocês estão? Estamos melhores, muito melhores Valeu mamãe e papai por nos ajudar a estará Lá 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 L Aqui de diversões Com toda a família Vamos ficar até o fim do dia Dia de alegria Ei, vamos andar de trem Andar de trem Pra cima e pra baixo Ouça o som do trem O som do trem É tipo um apito Eu amo o carrossel Carrossel Pra cima e pra baixo Veja os cavalos Tão brilhantes E super coloridos Vamos ao parque de diversões Com toda a família Vamos ficar até o fim do dia Dia de alegria Vamos estourar balões Estourar balões Pop, pop, nada mal Ei, mãe, ganhamos um urso Ganhamos um urso Estamos tão ferroar Vamos comer sorvete Uma casquinha Casquinha de sorvete Hora de ir pra casa Vamos pra casa Vamos pra casa Podem dormir no caminho Vamos ao parque de diversões Com toda a família Vamos ficar até o fim do dia Dia de alegria Vamos ao parque de diversões Com toda a família Vamos ficar até o fim do dia Dia de alegria Bebê tubarão Bebê tubarão Bebê tubarão Bebê tubarão Bebê tubarão, bebê tubarão Lá do mar Bebê tubarão, bebê tubarão Venha a mim Bebê tubarão, bebê tubarão A nada Bebê tubarão, bebê tubarão Sem parar Bebê tubarão, bebê tubarão Bidu, bidu, bidu Bebê tubarão, bebê tubarão Amamos você Bebê tubarão, bebê tubarão Bidu, bidu, bidu Bebê tubarão, bebê tubarão, amamos você Mamãe tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão, mamãe tubarão, tão bonitinha Mamãe tubarão, mamãe tubarão, venha a mim Mamãe tubarão, mamãe tubarão, azul tão azul Mamãe tubarão, mamãe tubarão, amamos você Mamãe tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Bebê tubarão, bebê tubarão, bidiu, bidiu, bidiu Bebê tubarão, bebê tubarão, amamos você Um, cuidado! Dois, se prepare! Três, ataque! Quatro, corre, corre, corre! Nade, nade no oceano sem parar Pra baixo, pra cima, pra cima e pra baixo Nadando livre Afaste-se da escuridão Nadando ao redor da árvore genealógica Papai tubarão, papai tubarão Nadando depressa Papai tubarão, papai tubarão, não fique pra trás Papai tubarão, papai tubarão, nunca se cansa Papai tubarão, papai tubarão, você é o melhor Bebê tubarão, bebê tubarão, bidiu, bidiu, bidiu Bebê tubarão, bebê tubarão, amamos você Irmão tubarão Irmão tubarão Irmão tubarão Irmão tubarão Irmão tubarão, irmão tubarão, tão grande e forte Irmão tubarão, irmão tubarão, não tem medo não Irmão tubarão, irmão tubarão, nade comigo Irmão tubarão, irmão tubarão, ele é meu amigo Bebê tubarão, bebê tubarão, bidu 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 Bebê tubarão, bebê tubarão, amamos você Irmão tubarão, irmão tubarão, irmão tubarão, irmão tubarão Irmão tubarão, irmão tubarão, conte pra mim E mato barão, e mato barão, sem ter fim E mato barão, e mato barão, nadando juntos E mato barão, e mato barão, nossa pra sempre Dance junto, cante junto, enquanto está nadando Pra baixo e pra cima, sim O dia todo, podemos cantar Mesmo que a letra possamos errar Cantando juntos com o bebê tubarão Povô, tubarão Povô, tubarão Povô, tubarão Povô, tubarão Povô, tubarão Povô, tubarão Velhinho e sábio Povô, tubarão Povô, tubarão Você é tão legal Povô, tubarão Povô, tubarão Nunca nos deixa sós Povô, tubarão Povô, tubarão Abençoe a nossa Povô, tubarão Povô, tubarão Amamos você Bebê tubarão, bebê tubarão, biliu, biliu, biliu Bebê tubarão, bebê tubarão, amamos você Bebê tubarão! As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram, giram pela cidade A buzina do ônibus faz pip, 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 pip A buzina do ônibus faz pip, 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 pela cidade Os limpadores de para-brisa fazem swish, 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 swish Os limpadores de para-brisa fazem swish, 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 pela cidade Os bebês do ônibus fazem cu-cu-cu, cu-cu-cu, cu-cu-cu Os bebês do ônibus fazem cu-cu-cu, pela cidade As crianças do ônibus estão soprando bolhas, soprando bolhas, soprando bolhas As crianças do ônibus estão soprando bolhas, pela cidade Os bebês do ônibus vão pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo Os bebês do ônibus vão pra cima e pra baixo, pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus, giram, giram, pela cidade Pela cidade Pela cidade Sim! Ei pessoal, qual o problema? Vocês parecem um pouco tristes Você já pediu pra mamãe e pro papai algo que você realmente quer? Parece que tudo o que eles dizem é não Acho que podemos ajudar Quando pedimos o que queremos Papai e mamãe dizem não Mas sabemos como chegar ao sim Basta isso fazer Como? Pense como seria Se você fosse eles Imagine o que eles pensam e sentem E o que eles querem pra você Depois de ter isso em mente Então faça seu pedido Peça uvas em vez de bolo Aposto que eles responderão sim Mamãe, posso comer cenoura? Sim! Papai, posso comer queijo? Sim! Mamãe, posso comer uma maçã? Sim! E me dê-lo, por favor? Sim! 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 Faça sua lição de casa Limpe seu quarto Aposto que pode adivinhar Quando você pedir pra brincar É claro, dirão que sim Ah, entendi! Imagine como seria Se você fosse eles Imagine o que eles pensam e sentem Eles só nos querem ver Exatamente! Quero ver Um filme no sábado chuvoso Faça as passarefas Pergunte a papai O que será que ele dirá? Sim! Mamãe, podemos ir aos semis? Sim! Papai, você quer dançar? Sim! Mamãe, posso andar de skate? Sim! Papai, podemos ir pra dançar? O quê? Brincadeira! É assim que você ganha um sim Não é difícil, não Você descobriu o que os pais querem É só prestar atenção Obrigada, Gigi Obrigada, Noah Isso é incrível! Não tem problema! Dividam-se! Não, não, não Não, não Porque eles sempre falam Não, não, não Não, não Não, não Mamãe, o Tommy nos chamou Foi pra casa dele E nós queríamos ir Prometemos que não vamos ficar na rua tarde Desculpa, mas a resposta é não Oh? Não, não Não, não Por favor Não, não Por quê? Porque amanhã vocês vão pra aula Não, não Significa não Papai, queremos mais um pedaço de bolo Eu amo quando é de chocolate Prometo que eu só vou pegar um pedacinho Desculpa, a resposta é não Oh? Não Não, não Por favor Não, não Por quê? Vocês estão comendo muito açúcar Não Significa não Significa não Porque são muito novos Novos pra decidir Quando forem mais velhos verão Porque precisam de ajuda Posso ver TV só um pouquinho mais Amanhecer meu show preferido Só mais um episódio e vamos já dormir Desculpe, mas a resposta é não Oh? Oh? Não, não Não, não Não, não Porque eles sempre falam Não, não Não, não Não, não Por favor Não Oh! Espere não Jogue esse papel no lixo Por que não? Pode ser um livro um dia Uau! Uma caixa de ovo ou de cereal Uau! Uma revista ou uma bancada Ei! Não jogue essa garrafa no lixo Por que não? Pode virar uma camiseta É mesmo? Chila, jaqueta ou uma bandeira Uau! Ou um saco de dormir Recicle Faça reciclagem Papel, metal, vidro e plástico Não precisa jogar no lixo Recicle Isso mesmo Recicle Reciclando coisa usada Algo velho Volta a ser novo Vem, não jogue essa lata no lixo Oh, não O dia pode ser um balanço legal Sério? Uma bike Ou mesmo um carro Uau! Uma geladeira Ou peça de avião Não jogue esse papelão no lixo Por que não? Pode ser um brinquedo um dia É mesmo? Quebra-cabeça ou uma caneta Então vamos reciclar Recicle Faça reciclagem Papel, metal, vidro e plástico Não precisa jogar no lixo Recicle Isso mesmo Recicle Reciclando Coisa usada Algo velho Volta a ser novo Evite Aterros sanitários Fique longe Porque todos que gostam da terra Reciclam Pra cuidar bem dela É isso É sim Isso é tão legal Recicle Faça reciclagem Papel, metal, vidro e plástico Não precisa jogar no lixo Recicle Isso mesmo Recicle Reciclando Coisa usada Algo velho Volta a ser novo Algo velho Volta a ser novo Uh uncles Reciclagem Uh! Hum, meio de transporte, hein? Eu acho que conheço uma canção Você gostaria de ouvir? Claro! Transporte, rápido ou devagar Transporte, te leva pra qualquer lugar Pode ir de bike ou a pé também Se o seu destino não for tão distante Ou ir acampar com aquela van E só dirigir pra se divertir Transporte, rápido ou devagar Transporte, te leva pra qualquer lugar Ouça o som do trem Usa ruídos também Nos trilhos do trem Que é tão legal Pra chegar mais rápido Vai de avião Por cima das nuvens Que emoção Transporte, rápido ou devagar Transporte, te leva pra qualquer lugar Pode viajar de barco Sobre todo o mar Ou até o riacho O importante é flutuar Ou então no fundo Em um submarino E ver os peixinhos Bem de seu lado Ou ir pro espaço Em um foguete Ser um astronauta Tipo NASA Transporte, rápido ou devagar Transporte, rápido ou devagar Transporte, te leva pra qualquer lugar Transporte, transporte Transporte, transporte Oh oh, oh oh Eu derramei suco de maçã Mamãe, eu sinto muito A cozinha tá bagunçada Não se preocupe, amorzinho Limparemos isso rapidinho Pra próxima vez Seja mais cuidadoso Mas não precisa ficar choroso Eu te amo E sempre vou te amar E a cada dia Eu te amo mais e mais Oh oh, oh oh Quebrei o vaso de flores Papai, sinto muito O quintal está uma bagunça Não se preocupe, amorzinho Reparemos isso rapidinho Os vasos são substituíveis Mas não vou ser meu amor Eu te amo E sempre vou te amar E a cada dia Eu te amo mais e mais Oh oh, oh oh Sujamos nossas roupas O que que deve ter pisado E agora está uma bagunça Oh oh, oh oh Nós vimos vocês no quintal Fazendo tortas com lama Então podem confessar Eu te amo E sempre vou te amar E a cada dia Eu te amo mais e mais Eu te amo E sempre vou te amar E a cada dia Eu te amo mais e mais Eu te amo E sempre vou te amar E a cada dia Eu te amo mais e mais E mais Joãozinho Sim, papai Comendo açúcar Não, papai Dizendo mentiras Não, papai Abra a boca Ha, 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 ha Huggy, huggy Sem mamãe Estão escondendo Nada, mamãe Contando mentiras Não, mamãe Mostre suas mãos Ha, ha, ha Huggy, buggy Sim, papai Comendo chocolates Não, papai Contando mentiras Não, papai Mostre suas mãos Ha, ha, ha Huggy, buggy Sim, papai Estou estudando muito Sim, papai Você tem certeza Sim, papai Mostre-me seu livro Ha, ha, ha Ah, chiii Agui, buggy Sim, mamãe Foram travessos Não, papai Tem certeza Temos sim Abram as mãos Ha, ha, ha Mamãe Mamãe Papai Estamos ouvindo Pedimos desculpas Tem certeza Sim, nós temos Venham nos dar um abraço Podemos ter Nossos padrinhos Ah, ah, ah